Se a sua empresa opera no setor da energia, nomeadamente na instalação de painéis fotovoltaicos ou na área da instalação de redes de telecomunicações, tenho uma boa notícia e um desafio para lhe apresentar. No próximo dia 7 de julho, no Hotel Meliá, em Braga, a Associação Empresarial de Braga vai organizar um encontro empresarial intitulado o Mercado Francês da Energia e das Telecomunicações. É um encontro muito prático que visa, sobretudo, dar a conhecer oportunidades comerciais, assim como as condições de acesso para que as empresas portuguesas possam se instalar e operar neste mercado. Por isso, lance-lhe o desafio. Conheça as empresas que temos convidadas, conheça todo o programa, as condições de participação e inscreva-se. Venha internacionalizar a sua empresa connosco. Legenda Adriana Zanotto